Mais velho que o rascunho da bíblia é a noção de que histórias, narrativas e tensões são fundamentais para os esportes de combate, que é isso que faz com que as pessoas sintonizem. Opções são variadas, mas o tal do vilão tem seu lugar especial, principalmente porque nesse ramo a concorrência é menor. Todo mundo quer ser mocinho, né? E aí quem investe tende a ter bons retornos. Chael Sonnen é um dos principais exemplos. Ele teve uma carreira esportiva e financeiramente bem acima do que o seu potencial permitiria, justamente porque ele incorporou e executou com maestria o personagem do vilão. Pono McGregor foi outro que até a sua chegada ao topo era o herói do povo irlandês, mas o vilão dos brasileiros e de muitos outros, o que, claro, também ajudou a valorizar o seu passe. Colby Covington foi outro que mais recentemente encarnou o personagem do caos, o que lhe garantiu algumas vantagens e benefícios, tanto em termos de fila na categoria de 77 quilos até no seu contra-cheque. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que exemplos não faltam. Mais em comum em todos esses casos que eu citei tem o fato de serem histórias planejadas, pensadas para que essas figuras sejam o opositor, sejam o nêmesis. Já com o campeão dos galos, Alderman Sterling, a mesma história pode se repetir, porém de forma espontânea, mas não menos interessante por isso. Sterling tinha tudo, mas tudo mesmo para ser um mocinho na sua saga contra Pyotterian, que vai ter o seu próximo capítulo no UFC 273 em abril. Boa praça, extrovertido, americano, ou seja, com aquele apelo nacionalista ao maior público do evento e vítima de um episódio de vacilação poucas vezes antes vista, Sterling tinha a faca e o queijo na mão para sair nos braços do povo. E eu vou até além, eu diria que durante um tempo o Sterling buscava isso, ele queria ser amado, apoiado, queria ser bem aceito pelo público, mas as coisas aconteceram de uma forma bem diferente. O público interpretou que a reação do Funkmaster ajoelhada ilegal de Pyotterian não foi das melhores, e quanto mais ele tentava se explicar, mais tentava se justificar, piores as coisas ficavam para o lado dele. O final controverso da primeira luta entre eles aconteceu em março de 2021. O segundo encontro, que deveria ser uma revanche imediata, vai acontecer mais de um ano depois. Todo esse tempo entre as duas lutas acabou servindo para que fermentasse ainda mais a rivalidade. Lembre-se que nesse meio tempo, Sterling ia lutar de novo contra Ian, mas acabou optando por fazer uma cirurgia e não assinou para a luta, o que deixou o FCP da vida e a organização colocou em jogo um cinturão interino, vencido por Pyotterian contra Corey Sanhagen. E durante todo esse tempo, Pyotterian, contando com a ajuda de alguém do seu staff, que é fluente em inglês e tem excelente senso de humor, lembrou o público sempre que pôde da história, reforçando a imagem negativa do rival. Foram vários bons momentos, como o russo dizendo que o descendente de jamaicanos seria o primeiro campeão do UFC a ganhar também o Oscar, mas nenhum pra mim supera o treino aberto da luta contra Corey Sanhagen, em que ele simulou o momento da joelhada e ainda fez toda aquela encenação de uma simulação. E aí, claro, uma história que é pensada, desenhada e até roteirizada pra poder chamar a atenção do público tem apelo, mas uma que acontece de forma natural e contra a vontade de um dos seus personagens acaba tendo ainda mais força. É tipo aquele apelido indesejado dos tempos de escola. Quanto mais você luta contra, mais você tenta fazer com que ele suma, mais ele acaba pegando. Some-se a isso o fato de que Ian hoje é muito favorito. Se você olhar em algumas casas de apostas, ele aparece com vantagem na ordem de 4 pra 1, o que é bem impressionante. Afinal de contas, por mais que o russo tenha sido campeão e hoje seja o interino, o campeão linear é o Alderman Sterling. Ian, aliás, aparece no ranking peso por peso do UFC na 11ª colocação. O Sterling nem na relação está. Enquanto isso, caras como o John Jones, que não lutam há muito mais tempo do que o campeão dos galos, seguem lá firmes e fortes. E aí, diante de tudo isso, eu proponho o exercício. Já parou pra pensar se o Alderman Sterling vai lá e, contra todos os prognósticos, bate o Pioterian e defende o seu cinturão? Sim, a gente até viu a maré da luta entre eles virar bastante ao longo do combate, mas não custa lembrar que um dos juízes, o Ron McCarthy, estava marcando 2 rounds a 1 pro americano até o momento da interrupção, enquanto os outros dois viam 2 a 1 pro Ian nos 3 rounds iniciais. Eu não acho que uma eventual vitória do aujo seria uma história de redenção que lhe daria de novo o papel de herói. Pelo contrário, eu acho que se ele vencer, o hate vai aumentar ainda mais. Até porque, se antigamente o Sterling parecia preocupado em agradar, em amar e ser amado, agora parece que ele ligou o f*** e não está preocupando mais. Ao maior estilo Mário Jorge Lobo Zagallo, ia rolar o já famoso Vocês Vão Ter Que Me Engolir. E para além do intrigante encaixe técnico entre eles, é justamente isso que faz com que, pra mim, essa luta seja interessante e se destaque nesse mar de repetecos, reencontros e trilogias que a gente tem visto ultimamente. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa revancha entre o Piotr Ian e o Aldiaman Sterling? Quem vai levar? E se você concorda comigo que o áudio pode virar o vilão ou se pra você ele é um mocinho dessa história toda? Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junto-se ao nosso clube de membros, você participa de conteúdo exclusivo, ajuda o sexto round e também concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebello pra você acompanhar enquanto você aguarda o primeiro card do UFC do ano. Finalmente teremos o evento nesse fim de semana, beleza? Valeu, um abraço e até mais!